Olá, bem-vindo! Hoje a gente vai te apresentar o Portal Empresa, uma solução integrada ao Toto Saúde Linha DataSul, que traz autonomia para os seus clientes empresariais realizarem a movimentação dos seus beneficiários. Gerenciar a movimentação de beneficiários e lidar com as solicitações constantes pode ser trabalhoso para as operadoras de plano de saúde. Com o Portal Empresa, seus clientes têm autonomia para incluir e excluir beneficiários, alterar informações cadastrais, solicitar segunda via de cartões e realizar a troca do plano de saúde, tudo sem sobrecarregar sua equipe. Para clientes com muita movimentação cadastral, o processo pode ser realizado via importação de arquivo CSV, tornando tudo ainda mais eficiente. A sua equipe se concentra apenas na auditoria das informações essenciais, enquanto seus clientes mantêm os dados atualizados e gerenciam suas próprias necessidades dentro do Portal. Além disso, os clientes também podem consultar boletos, gerar segunda via para pagamento e acessar demonstrativos detalhados das coparticipações e mensalidades dos seus beneficiários. Implante o Portal Empresa e otimize a gestão dos seus planos de saúde. Obrigado. 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 Obrigado.